Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos ao início de Jagged Alliance 3, mano. Eu não joguei nem o 2 nem o 1, tá? Mas esse jogo aqui tá sendo super bem elogiado. Eu vi um pedacinho de umas streams, já vi que é estilo que eu gosto. RPG tático, tipo XCOM, tá ligado? Você vai contratando um time de mercenários, você pode criar personagens, enfim, tudo parece bem interessante. Então vamos começar aqui, fazer o início do vídeo, do início da gameplay. E se você gostar, deixa o seu like, se inscreve. Eu comprei o jogo pela Steam, tá? Não recebi nem nada. Então vamos jogar, mas eu sei que tá sendo bem falado e eu sei que é meu estilo de jogo, né? Nosso jogo foi feito para ser desafiador até mesmo na dificuldade normal. Afinamentos demoram para cicatrizar, o conserto de equipamentos é demorado e você realmente pode ficar sem dinheiro. Jogue no modo piedoso caso queira uma experiência de jogo mais descontraída e com menos momentos que podem gerar frustração. Esse modo reduz as consequências de seus erros sem que precise alterar a dificuldade. É possível escolher esse modo no menu de opções. Não, eu aguento ativar o modo piedoso. Não é recomendado. Não, eu aguento. Jogo assim tem que ser, né? Programado para matar. Oferece um desafio financeiro. Comando para matar. Dificuldade mais alta. Eu acho que isso aqui também não precisa. Missão impossível. Não, é modo piedoso. Aqui já. O progresso é salvo automaticamente. Cada morte e cada escolha são finais. Isso aqui é legal de jogar, hein, mano. Jogar assim e até o fim. É proibido salvar o jogo durante o combate. Não, porque como é a primeira run, precisa aprender, né? Os primeiros jogos dos anos 1990 zombavam dos clichês e estereótipos comuns dos filmes de ação da época. Em Jagged Alliance 3 a tradição continua, mas também aborda questões contemporâneas e cultura popular. Esse jogo é uma obra fictícia, repleto de explosões e não se baseia em pessoas, eventos ou locais reais. Os jogadores são incentivados a usar seu próprio senso crítico e descrição ao jogar e decidir qual grupo de inimigos recebe a primeira granada. É isso, mano. Da hora, né? Vamos ver se tem legenda. Eu não sei se tem legenda. Sei que interface tem. Ah, também tem legenda em português. Aqui é a Emma Lafontaine. Agradeço por concordar em ajudar a encontrar o meu pai. Não tenho muito tempo para conversar. Me disseram que aqui não é mais seguro para mim, então estou me organizando para partir. Não consigo acreditar que uma cidade que estava apenas alguns meses cheia de alegria e esperança agora está repleta de medo e desconfiança. Talvez isso mostre como o meu pai é importante para esse país. Vocês viram que eu tenho um sotaque francês aqui, né? Entenda. Alphonse Lafontaine é muito mais do que apenas o presidente. Ele é símbolo da fé do meu povo e um futuro melhor para Kantien. Desde o seu sequestro, esta fé foi abalhada. Coisas como lei e justiça são conceitos frágeis. Por aqui, os inimigos políticos que o meu pai fez já estão pedindo que os poderes emergenciais sejam invocados. Não sei se eles estão por trás desse sequestro, mas tenho certeza que planejaram tirar alguma vantagem disso. É difícil ler com sotaque, tá? A pessoa que levou o meu pai se autodenomina o Major. Não consegui descobrir quem ele realmente é, mas todos sabem o que quer. Foi exigido que todo o vale do rio Adjani fosse entregue a ele. Isso agora é louco. Os seus seguidores, que se autodenominam como Legião, já se apoderaram da maior parte. Mas ele jurou executar o meu pai, caso o governo tenha te intervido. Já enviei o dinheiro que foi pedido. Por favor, reúna a sua equipe e venha me encontrar na Ilha Erne, na vila de Corazon de Santiago. Ela é representante de Adonis, que falei em meu e-mail. As suas operações de mineração de diamantes podem ajudar com financiamento adicional, caso precise. Meu carro chegou. Tenho que ir. Terei mais detalhes quando nos encontrarmos. Boas lindas ao site de equitamento da EN. Ou a página de Associação Internacional de Mercenários. Associação Internacional de Mercenários. EN. Emirada também. Aqui você pode procurar e contratar vários mercenários. Para o seu esquadrão inicial é recomendada a contratação de pelo menos três mercenários. Mas cuidado com seus fundos. Você poderá contratar mercenários a qualquer momento durante sua missão. Então não se preocupe se não tiver fundos. Nesse momento, para contratar mercenários lendários. Pressione o botão Continuar. A gente tem, por exemplo, o Steroid. Custa cinco... Eu tenho quarenta mil dólares, mano. E o mais baratinho aqui é o Barry. Que é um expert em explosivos. Tem o Grizzly. Que ele é versátil. Temos o Igor, versátil. Tem o Michael, médico. Temos aí duas mecânicas. A Kalina e a Liveware. O Omrin é atirador. A Mouse é versátil. A Fox é médica. E o Steroid é... Mas aqui são recrutas. Eu tenho veteranos. Eu posso, por exemplo, pegar um veterano já. Tá aqui o Fidel. Ele é expert em explosivos. A Raven tem o Thor. Tem a atiradora, médico. Enfim, a gente tem então aqui os níveis deles, né? Obviamente que o lendário são mega caros, né? Eu ainda não posso estar em ouro ali, né? Não sei o que é isso. Os Elites. Eu ainda consigo, por exemplo, pegar um Elite, se eu quiser, tá? O Ivan, por exemplo, que é um atirador de Elite. Ou o Nails, que é um expert em explosivos. Ou o Dr. Ki. Ki Hua Wang. Cara, ou a Viki. A Viki é uma mecânica. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou contratar o Ivan. Ó, o esteroide é recomendado. Mas eu quero, na verdade, é... Como que eu contrato ele? Ivan Dolvich. Tá, beleza. Ah, mas é por sete dias. Não, então cancela. A gente vai ter que fazer uma boa... Uma boa gestão de dinheiro. Aqui tá falando que o recomendado pra mim é o esteroide. Ele é um mecânico. Tá. Ah, eu consigo colocar a duração de contrato também. Um dia dele é 2,400. Sendo que 10... Dá 6,700. Quer dizer, mano... Aparentemente, ele é um excelente mecânico. Então, eu vou contratar a média mesmo. Vou montar um esquadrão de sete dias aqui, né? É o que o jogo me ofereceu, né? Peraí, deixa eu ver. É, sete dias, 5K e 100. Beleza. Ele é importante. Eu acho que a Fox é excelente também. Apesar que eles estão recomendando o Dr. Q. O Dr. Q, ele é... Ele é dos caros, né? Ele é elite, o Dr. Q. Eu não vou contratar o Dr. Q, não. Eu vou contratar a Fox. Beleza. Então, a médica... Então, eu tenho um médico, um mecânico e eu preciso de um atirador, que me parece que o Omrin... Me parece interessante. Ou versátil. Tem o Omrin ou o Igor. Eu tô em dúvida entre o Omrin ou o Igor. O Grizzly também me parece que manja. Ah, e aqui tem um pouco da descrição, ó. Ele é ataque de metralhadora sem penalidade. Ele é bom de armas pesadas. Enquanto o Omrin, por exemplo, ele tem um olho atrás da cabeça. E ele tem armas automáticas, cara. Eu acho que eu gostei mais do Omrin. Beleza, o jogo falou que o ideal era ter três, né? É, me parece que é uma boa equipe. Eu tenho uma equipe contratada pra uma semana. Então, vamos lá. Avaliação da IN e WebIMP. A gente tem aqui algumas galerias, algumas coisinhas. Tem um sapo legal, né, mano? Eu gosto de quando o jogo coloca essa navegação por sites, assim, né? Aqui, a gente vai fazer a entrada pelo jeito. Retome o tempo e espere os mercenários chegarem. Ah, tá. Hum, aqui é o mapinha do game. Legal. Três mercenários e vinte e cinco mil. Três mercenários. Nossa, um inimigo? Bom, vamos lá. Provavelmente eles colocaram... Será um... Bom, apesar que talvez eu não saiba, né? Por isso que tinha um. Será que tem algum jeito? Clima bom. Tamo na colina. Caralho, mano. É muito filme de ação mesmo. Eu tô me sentindo com os atores. Legal, legal. Já tô gostando. Beleza, mano. Então, vamos começar. Conversar. Ah, tá. Ele é... Por enquanto, eu tô livre. É isso? Ah, eu posso selecionar todos ao mesmo tempo. Legal. Existe um mapa? Deixa eu ver. Não, o mapa eu volto pra essa tela grandona. Ah, tá legal. A princípio já está gostosinho de jogar já. Ui, calma aí. Isso aqui é inimigo, pô. Tá, eu tenho um jeito de ficar furtivo, será? Deixa eu ver. Modo furtivo. Beleza. Todos eles estão furtivos. Ok. Bom, o Omrin, eu queria deixar ele num ponto de vantagem, né? Então eu vou deixar ele mais ou menos aqui, assim, ó. Me viu. Como é que funciona? Peraí. Disparo de escopeta. Entramos na briga. Beleza. Mas ele notou... O Om... Vamos ver, se é que nem o Baldur's Gate que meus... Não. É. Se um foi visto, todos foram vistos. Beleza. Deixa eu ver. É. Um foi visto, todos foram vistos. Disparo único. Tá. Então, a princípio, vamos com o Omnin. Nenhum inimigo válido ao alcance. Você pode mirar manualmente no alvo. Ataques à distância de mira livre costumam consumir PA. Podem ser mirados em qualquer... Tá. Existem pontos de ação. Mas eu tá. Mas entendi. Eu não tenho... É. Como que eu me movo? Ele tá no modo furtivo. Ah, se eu clico, aparece ali o que eu posso fazer. Disparo de escopeta, mira livre, cês-pintinho de crítico. Mirar, cano duplo. Puxa vida, hein, mano. Alcance, mirar. O que é mirar? Ah, quanto mais eu miro, mais PA eu uso. Beleza. Eu vou tentar mandar aqui, ó. Eu ainda não entendi muito bem isso, só. Eu posso mirar. Isso aqui me parece interessante. Eu acho que não. Ah, mas eu tô no cover. Nossa, que burro que eu sou, cara. Bom, beleza. Peguei um cover duplo ali. Asteroide, vamos abrir pra cá. Entendi, entendi. Beleza. Aí eu vou colocar aqui. PA insuficiente. Ah, eu usei todo o meu PA andando. Puta merda, tá. Como é que... Ah, tá. Já aparece mais ou menos ali como que eu tô de alcance. Não consigo acertar. Calma aí, então. Não dá mais um passe... Ó, aqui eu já consigo pelo jeito, né? Aí eu clico nele. Ah, virile... Ah, mano. Sabia, pegou. Pô, vamos dar uma boa mirada nele. E vamos tentar mandar na cabeça, mano. Eu errei. Tá, calma aí. Eu vou ter que aprender, mano. Passar o turno, aí vai pro turno dos inimigos. Eu acho que eles vão me ruxar, né? Eles são malucos, eles vão me ruxar. Ai! Pode mudar a sua postura de combate. Entendi. Tá, a princípio eu quero o steroid. Deixa eu ver como é que tá. 27% de crítico. Mas como é que aparece minha chance de acerto? Eu queria, mano... Deixa eu acertar aqui, ó. Ó, o tiro usa 4 PA, né? Eu quero usar no talo pra tentar dar na cabeça, mano. Olha, 23 de dano. Beleza, eu machuquei ele bastante, mano. A Fox... Eles têm granada ou alguma coisa? Disparo móvel. Ela se move e atira, né? Ainda só não tá muito caro pra mim. É questão dos PA's, mano. Tá, é ali naquele cantinho. Eu queria, tipo assim... Pô, que ele colocasse quantos PA's eu tô gastando, sabe? Boa, mano. E liberamos aquele ali. Vamos já pegar um cover aqui. Mas beleza, ela tá sem PA. E o hominim é o atirador, né? No final das contas, ele é o atirador. Movimento gratuito, beleza. Cara, eu vou tentar dar... Hum, ele tem uma escupeta, mano. Peraí, peraí, peraí. Não, sai daqui, hein. Aham. Aí, ó. Será que eu acerto os dois? Deixa eu ver. Acertei o outro de brinde, vocês viram? Mas aí, de fato, acaba o meu PA. Vou pegar esse cover aqui. E vamos finalizar. Com certeza tem aquele negócio de preparação também que... Hum, eu deixei um... Ah, ele errou. Ainda bem, mano. Tá, eu preciso recarregar. Ele usou... Ah, entendi. Por isso que eu tava sem PA. Mas ele vai finalizar agora essa briga. Quase morto, tá. Eu vou abrir pra cá, ó. Aqui tá colocando quanto PA eu uso. Foi, caiu. Tá. Ela tá um pouco machucada, mas ela tem remédios. Eu consigo usar... Dar para ela mesma, pra Fox. Pô, já tava... Já tava com ela. Tá muito clara ainda pra mim, não. Mas tudo bem. Eles têm uma questão de... De suprimentos, né? Então ele me deu o jogo. Use aqui de primeiros socorros. Isso. É isso que eu queria, ó. Enquanto isso, o esteroide poderia ir luteando, né? Pode, ó. O cara tem um pé de cabra. Não, isso aqui é a mochila do esteroide. Ô, cacete. O cadáver tá aqui, ó. Beleza. Fox mochila, homem em mochila. Tá, eu peguei agora... Eu tenho um pé de cabra com ele e eu tenho munição. Ok. Engraçado que eu não consigo saquear esse outro maluco aqui, né? Que tá numa posição ruim. Mas tudo bem. O lugar marca o ponto onde cinco corajosos militares franceses resistiram aos ataques de uma companhia de Kriegsmarine, da Alemanha, ganhando tempo suficiente pra que as forças da fortaleza Leoblo pudessem se preparar. Bom, beleza. A Fox tá... Não sei se ela se curou ou não, efetivamente, né? Mas eu acho que foi. Vamos seguir. Ah, eles tão todos furtivos ainda. Deixa eu... Tinha um cara aqui do lado, ó. Tem um cara ali do lado e eu quero... Será que eu acho que eu preciso... O ideal é eu me movimentar com cautela? A trilha sonora é boa, né, mano? Aqui temos... Ah, não. Aqui a galera é de boa, mano. Qual que é o botão de atalho? É o H, né? O H é o atalho de... E a postura? Pode gerar ou tá de pé também. Beleza. Vamos lá que eu vi que tem um cara aqui. Ah, ok. Oh, Lala, não atirem. Só estou de passagem. É um cidadão inocente. Ouvi alguns disparos na colina, vi dar um olhado e vi a legião levando uma surra. Faz sentido pra mim. É melhor assistir do que participar de uma luta. Mas não estou com eles. Eu só estava catando lixo na praia. Isso é assim que eu consigo dinheiro para a minha família. Não se preocupe. Civil, é mesmo? Tá armado, né? Ah, essa arma aqui é só pra me proteger, Sofia. São tempos perigosos. Mãos ao alto, adeus. Fale sobre a tal legião. Você tem família? Sim, chefe. Uma grande família na ferrugem. É como a gente chama a região, a leste da cidade. Não é um lugar legal. Meus filhos não podem jogar futebol sem tropeçarem em equipamentos velhos de guerra. Eles dependem de mim, sabe? Se eu não trouxer o bacon pra casa, eles não comem. Minha pobre família. É uma camisa de futebol? Bom. Mãos ao alto e adeus, né? Obrigado por me deixarem ir. Se os viagens levarem até a ferrugem, visitem minha família. Daremos toda a hospitagem que vocês merecem. Beleza. O cara é um cara maneiro aí. Aparentemente ele tem uma família e tal. Mas tem alguma coisa por aqui. Ele largou uma galera morta aqui. Bom pra nós. Bom, ainda bem. Porque eu vou colocar então na mochila da Fox isso aqui e isso aqui, né? Infelizmente é isso que eu estou saqueando. Tem um cara morto aqui. Existe uma questão aí de gestão de munição. Existe uma questão de gestão de recursos, né? Isso é tudo bem interessante, mano. Olha, aqui tem bastante coisa ainda pra saquear. Vamos dar uma olhadinha. Ô, louco. Diamantes. Vou colocar nos suprimentos do esquadrão. Não dá. Vai dar pra colocar na mochila da galera. Aqui vale quem entola, mano. Beleza. O cliente está na vila próxima em Colina da Bandeira. Bom, provavelmente é esse aí, né? Ah, pode pá. A menina aqui mandou uma mensagem, né? Pra eu encontrar o pai dela e tal. Dessurte La Fontaine. Emma La Fontaine. Graças a Deus. Vocês conseguiram. Eu queria ter avisado, mas já estavam a caminho. As forças da legião desembarcaram em Ernie. Eles até tentaram nos atacar aqui na vila. Não consegui imaginar o que eles querem com essa pequena ilha. Não é a ilha Ernie, nem a minha vila que eles querem. É você. Talvez eles pensem que capturá-la faria seu pai cooperar mais. Peço desculpas por ter vindo. Não queria colocar mais ninguém em perigo. Podemos dar conta ou já nos receberam melhor do que isso? Aí aqui aparece o rostinho, né? Vou colocar o já nos receberam melhor. Mais uma vez, peço desculpas. Desculpas. Ah. Aceitar 2 mil e pedir mais? Ou isso não é necessário? Recusar os 2 mil? Não. Aceitar e pedir mais. Fiz meu cabelo porque pensei que nos encontraríamos na frente de câmeras. Obteve 3 diamantezinhos e 2 mil. E a vantagem patife foi ativada no Fox. Olha aí. Às vezes acontece, né? Esse é o Coração Santiago. Ela é diretora das operações da corporação. Seu povo encontrou a legião cara a cara. Ela administrará o financiamento adicional enquanto vocês estiverem em campo. O dinheiro adicional é bom. Lanche também. Prazer conhecer vocês. Como Emma diz, fornecerei uma parte dos lucros das minas de diamante da Adonis para ajudar a financiar a missão enquanto libertam cada controle da legião. Primeiro o que precisa ser feito. A legião invadiu a ilha, capturando a cidade e a antiga fortaleza. Libertar a cidade é essencial para garantir o transporte ao continente. Mas proteger a ilha inteira garantirá que você tenha uma boa base de operações, além disso. Os locais podem ficar gratos e fornecer informações úteis. Bom, é isso. Vambora. É legal porque realmente... Ah, é por isso que tem aquele mapa grandão, né? Por isso que tem esse mapa. Porque a gente tem outras regiões. Os inimigos aparecem mais ou menos ali, né? Mas tipo assim, por exemplo, esse lugar aqui, pelo jeito, a gente já limpou, né? Tinha essa pequena tropa aí. Vamos dar uma explorada. É, ó. Aqui já é o fim do mapa. Existe, pelo jeito, um looting, né? Também no game. Isso é interessante. Que eu já vi de longe aqui. Por exemplo, aqui tem um looting pra fazer. Então vamos tentar chegar ali. Aqui, ó. A gente já tem mais algumas coisas pra pegar aí, certo? Mas aqui, pelo jeito, ó. É o fim do mapa, ó. Ir para o mirante. Vamos lá. Sim. Então a gente vai sair da área da colina e a gente tá avançando pro mirante. O contrário do mercenário inspirado, né? Então acho que isso aqui, ó. Destino alcançado. E aí aqui... Ah, entendi. Ele pausou. Beleza. Vai alcançar o destino. A gente tem um prazo ali com eles, né? Eu acho que se eu contrato mais, eles devem vir de fora do mapa de novo, né? A gente tem seis inimigos, tal. Resolução automática, recuar ou fechar, mas eu vou pra luta. Vamos tentar entender isso aqui. Mano, bem legal, né, mano? Então, tipo, você vê que é um joguinho... Ó, tá à noite, o clima é bom e estamos sem informações. Os inimigos na escuridão são mais difíceis de serem vistos. Ataques à distância contra eles têm penalidade em baixa visibilidade. Exceto a queima-roupa. Beleza, então. Vamos já. Opa, vamos todo mundo juntinho, pô. Vamos ir a mover. O esteróide encontrou ervas na área. Não, aquilo é um local. Vocês são militares como os nos filmes? Vieram atirar nesses bandidos da Legião? A vida está repleta deles. Atiraram no Tirana e levaram o Erna e eu decidi fugir de fininho. Mas tem mais deles. Vocês vão de fininho e atirar neles, né? Use esse botão pra começar a se esgueirar. Tá. Beleza. Eu consigo me colocar no meio do mato aqui, pelo jeito. Eu não sei se isso me dá vantagem de furtividade. Pelo jeito, não. Ah, imaginei. O altzinho dá uma ligada nas coisas pra gente ficar de olho, né? Não precisa... Boa. Pegamos medicamentos. Mais medicamentos. Vou colocar tudo na mochila da Fox, a princípio. Ainda não entendi muito bem como usa, mas tudo bem. Comando. Visão de satélite. Navegador, notas e mail. Tá bom. Bom, não é o que eu quero fazer, mas aqui a gente tem uma central de comando. Gerenciar esquadrões. Ah, eu posso montar um novo esquadrão. Que legal. Nossa, então você pode fazer uma operação em vários lugares da mesma ilha, né? Eu acho que dificultaria um pouco, mas é interessante, mano. Tem uns capangas desatentos ali. Então vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos amassar ele. O que você está assistindo com o meu amigo Bastion tão longa? Você acha que eu tive mais shots de balão? Só ligue por baixo e empenque a bitch. Tro Parta de arma. Em shoppings. Bastão, faca... Ali, eu tenho uma palestra também. Nossa, eu tenho faca? Espera ai, deixa eu ver uma coisa. Ele tem soco e ela tem soco também. Mano, esse aqui tem faca? Será que eu consigo, por exemplo, pegar o Om процесс? Me viram Pô, que difícil, hein, mano Manter a furtividade Eu preciso entender melhor Mas tudo bem Eu queria, por exemplo, ter mandado a facada neles, mano Por exemplo, eu conseguiria mandar uma facada nele assim, ó Vamos ver Pescoço Pô, se eu mandar um... Nossa, 31 de dano Entendi o menu de dano também Pode usar todo o PA possível Eu vou mandar no pescoço, vai 31 de dano foi de base Eu consigo saber mais ou menos quanto que eles têm de vida? Não consigo, né? Deixa eu ver você, Fox Aqui eu teria ângulo dos dois Mas eu quero pegar ângulo só desse otário aqui Mas aí eu vou usar toda a minha PA, né? Então não tem como Normalmente esses inimigos desses jogos assim Eles são meio burricos Então eu vou pegar um cover por aqui Deixa eu ver A gente tem disparo móvel E a gente tem vigília Gasto todos os PA's Qualquer ave que se mover Ou disparar na área de vigília Acionará... Tá, beleza Ah, eu posso... Ah, aí, ó Beleza, ó Então vamos fazer o seguinte, ó Se ele ruxar pra cá Ele vai mamar Você pode trocar de arma E por último, o steroid Eu precisava pegar um coverzinho com ele Interessante aqui Deixa eu ver se eu consigo Vai ser aqui Deixa eu ver se eu consigo eu mesmo Dar um tiro nele Eles são mais difíceis de enxergar, né? Eu vou tentar mandar na cabeça, mano Nossa! Headshot, filhão É isso Mas aí eu não tenho mais Pra fazer a vigília, né? Então vamos só passar o turno Pros inimigos Ai, que doideira, mano Ah, tem dois vindo ali, ó Vou usar bastante PA pra chegar até aqui Mas aqui eu tô no cover Putz, o steroid tem muito pouco PA só, né? Isso é meio osso Mas tudo bem Vamos pra cá também, homer E aí agora Aqui eu tenho vigília, né? Ela custa 5 PA E essa é a área que eu vou pegar de vigília, né? Enquanto isso, a Fox vai vir pra cá Será que a gente acerta a Fox? Vamos ver Hum, ela falou que é muito difícil pra ela, mano Eu tenho 5 PA e eu poderia tentar mandar na cabeça Eu acho que isso aqui me explica também um pouquinho Da chance de acerto, né? O tamanho da bola Provavelmente Então foi o seguinte Esquece esse ataque E vamos só se defender Caso eles avancem aqui, ó E vamos passar o turno Mamou Tomou um balaço na cabeça Vai tomar uma dosada, não vai? Não, não tomou porque tá no cover Fui burro, né? Tudo bem 100% de acerto Na cabeça Show E aí o Omrin Eu preciso posicionar o Omrin um pouco melhor, mano Ele tem um bastão sinalizador, por exemplo Ilumínio, uma vasta área Alta chance de incidente Silencioso Eu poderia atacar fogo Olho atrás da cabeça Uma área circular Mas não pode ser usado com metralhadoras Entendi Deixa eu ver Aqui tem um coverzinho meio meia bunda, né? Mas eu acho que eu gosto desse coverzinho meia bunda É um cover quebrável Claramente é um cover quebrável Mas eu consigo botar a vigília pra esse canto E é isso que eu quero ver se o cara vai Dar essa vacilada, né? A Fox ainda tem alguns pontinhos de ação Então eu vou tentar com ela pegar um cover aqui Ela vai tentar mandar um disparo nele Amarela é uma chance boa até Vou tentar mandar na cabeça Errei, beleza? Quando o Fox inicia o combate O inimigo fica surpreso em vez de alerta Hum, legal Então vamos ver agora Ele vai avançar, não vai? Vai tentar trocar tira Eu acho que ele errou, né? Não me parece que ele acertou, não Cara, agora tá uma merda Porque eu ainda não consigo alcançar esse cara Então eu vou manter a minha vigília pra cá Porque ele tem que descer por aqui E com o esteroide Eu vou tentar se... Puta, pera que o esteroide não tem muito cover Só, vamos ver Acabou o PA, né? Movimentei muito Tá A Fox pode tentar atirar Será? Ele tá no cover, né? Ah, boa Ah, não, vai bater Tem que ser na cabeça, ó Ah, ela não pega Tá, já sei Vamos ver se ele vai tentar trocar a tira Ele avançou Ih, mas Ah, ele avançou e parou Beleza, mano Vou tentar finalizar ele Com um tirão na cabeça Ah, não mirei Ah, mas deu certo Boa Ele tá aberto, né, mano? Dá pra tentar dar mais um Vamos Hum Ai, filha da mãe Ele preparou uma ação, velho Pô, bora lá Vai ser isso aqui Caiu morto Eu só não entendi muito ainda Como é que eu vejo os PV deles, né? Normalmente jogos assim Eles deixam a gente ver PV, tá ligado? Bom, vamos saquear o que a gente conseguir aqui A gente tem uma granada Interessante Eu vou deixar a granada Eu vou deixar a granada com esteroide, na verdade Omrin Fox E esteroide É, o esteroide Eu acho que vai fazer o uso E um cortador de fios também Pra ele Porque ele é o mecânico, né? Faz sentido Você pode lucrar com itens valiosos Tá, esse aqui o jogo já me ensinou Vou fazer mais um lutinhozinho por aqui Munição de revólver, mano 9 milímetros É, o esteroide é bom Que cabe bastante coisa na bolsa dele, né? Cadê as posturas? Podem levantar Tem 44 match Eu acho que ninguém tá usando Mas por enquanto eu vou deixar com o Omrin Eu acho que tem como fazer isso aqui, ó Tem, beleza Isso aqui não Por algum motivo essa munição é diferente Ah, maior penetração de armadura, tá? É uma munição melhor mesmo Beleza, e aqui claramente tem uma pontezinha Não, burro O esteroide ficou pra trás Vamos dar todos pra cá Mano, legal o jogo, hein, velho Interessante Tô curtindo o game, tô curtindo o game Se você chegou até aqui Calma, tá Agora aqui eu percebi uma parada, ó Deixar todo mundo furtivo Nossa, até pra ir de bruxos Mas existe um high ground aqui, hein Então eu vou tentar mandar o esteroide aqui pra cima E essa é legal, tem um sniper, né Eu pensei que o Omrin era um sniper Quando eu vi que ele era atirador Mas ele tem uma escopeta na real, né Não, 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 não É o esteroide que eu quero, tá? Eles tem um doizinho aqui Inimigos visíveis dois, tá? Entendi Eu queria preparar o disparo dele, na real Eu não queria necessariamente disparar Mas eu vou tentar disparar Porque eu quero ver o que vai acontecer, mano E aí eu queria entender, por exemplo, também O que que diminui quando eu dou um tiro na cabeça Agora ele tá no cover Abriu Parou Vai lá Deitei o primeiro Foi excelente isso aqui, tá? Foi excelente, velho Porque o outro não faz ideia do que tá acontecendo Omrin, vai ser você agora na facada Talvez ele tenha visto o amigo abatido Pescoço, vai Será que ele vai me ver? Vamos ver o que vai acontecer Existe uma barrinha de alerta pelo jeito Ele notou Mas e aí, eu não posso Ah, mas ele notou Mas e aí Pescoço, mano Vai Nossa, deu ruim pra caramba Eu posso mudar a postura deles Você enxerga daqui, será, mano? Não é um inimigo válido Você pode mirar manualmente Ok, então Tentei salvar o homem ali Porque ele tá numa situação terrível ali, né, velho O Omrin Mas não deu, não Morreu de sangramento Eliminadíssimo, velho Caraca Beleza, mano, deu certo Foi um pouco de sorte Mas deu certo, mano Caramba, velho Que tensão, velho Que tensão Legal, né, mano? Pô, tá Nossa, tá legal Ah, aqui, ó Isso aqui que eu queria, cara Como que eu posso fazer? Ah, mas eu posso equipar Inclusive Em qualquer personagem Não existe uma questão de uso, né Ó Beleza Qual que é a munição que ela usa? Uma Gamer 98 Ahn 76251 762 padrão Eu consigo colocar Consegui Beleza Recarreguei Inclusive no meu histórico Eu tenho .44 Tá, eu não tenho mais munições pra Ah, não Mas, ó Aqui tem, pô Aqui tem munição pra ela Beleza A gente pode fazer modificações Cara Que legal, velho Pô, que legal Tô positivamente surpreso com o game, hein Poxa, pô Se não estivesse tão perto do Baldur Eu acho que esse é um jogo Que eu ia mergulhar, velho O Home RPG é tático, né Então não é como se Ah, não É muito É pouco Você perdeu um pouco, né Ó, volta que o Homem vai dar Pra chegar no lugar que eu quero que ele chegue Mas tudo bem É Esteróide encontrou um dispositivo Pra hackear na área Tá Como que eu Ah, aqui, ó Então pode hackear aqui Porque ele é o mecânico, né Obtemos mil dinheirinhos Tá É preciso um kit de arrombamento Pra descansar Um pé de cabra Pô, mas você tem um pé de cabra, meu querido Teste de força bem sucedido Rolou um teste aí Deu certo Opa, uma casinha, velho Eu vou colocar a canela Eu posso colocar os remédios aqui Estacar, beleza E ela tem uma AK agora Eu não sei qual que é a munição da AK 762 O TV padrão Eu tenho a 762 Ah, mas eu tenho da OTAN Não tem a O TV, né Hum Entendi Não é assim Não é a reveria Tá Temos peças Que eu não sei ainda também Pra que que serve Beleza, mano A gente tá ok A gente tá ok O hominem tá sem cartucho de escopeta Então eu vou colocar ali pra ele Beleza Temos mais um looting pra fazer aqui Recuperar peças com esteroide Saquear com esteroide Beleza, mano Cara, o jogo parece Consideravelmente complexo E bastante interessante Mas eu vou parar por aqui, né Vocês me dizem se vocês gostaram ou não Então, deixa eu ver se tem um save aqui Tem um save Pra gente continuar com aquela coisa Eu crio um save novo Pra jogar em off Eu continuo daqui Vai depender do feedback de vocês Gostou? Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Tô fazendo a cobertura do Baldur's Gate aí Mas, né Sempre bom ter uns joguinhos aí Variados Eu imagino que vai ter um pessoal Que vai estar curioso sobre esse jogo aqui Eu quero, mano Eu acho que dá pra deixar um negócio Mais legal com o tempo, hein Fazer dois esquadrões Organizar o combate Enfim, não explorei muito não Mas eu gostei do que eu vi até o momento Gostou? Deixa o seu like Se inscreve pra mais conteúdo Tamo junto É nóis Um beijo Até a próxima E tchau